Não aguento mais O rio transbordou, meu bem não voltou Eu fiquei aqui Já chuva passa e ela não voltar Morro de agonia Igual os temporais, briga de casais Acontece todo dia Mas se eu for atrás, pode acostumar E até virar mania Ela vai voltar, eu sei Não é a primeira vez Ela vai embora, depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar, eu sei Como dois mais um São três, não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Já chuva passa e ela não voltar Morro de agonia Igual os temporais, briga de casais Acontece todo dia Ela vai voltar, eu sei Não é a primeira vez E ela vai embora, depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar, eu sei Como dois mais um São três, não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama